E nós temos a questão 17 dos pensamentos propostos abaixo, qual deles pertence a Heráclito de Éfeso? Para responder essa questão, a gente precisa se lembrar que o Heráclito é aquele filósofo que acredita que a realidade está num fluxo constante, tudo muda o tempo todo. Ou seja, é aquele filósofo que afirma que uma coisa sempre dá origem ao seu contrário. Então, a coisa, tudo vai mudar o tempo todo. Então, a gente vai tentar localizar entre as alternativas propostas essa que apresenta o pensamento do Heráclito. Então, vamos lá. Letra A. A matéria é composta por átomos que são indestrutíveis e indivisíveis. Está incorreta porque essa é a visão do Demócrito. Letra B. Tudo está em tudo. Que é uma ideia de unicidade, que não é a visão que o Heráclito passa. A letra C. Das coisas surge a unidade e da unidade todas as coisas. Essa é a resposta correta porque ela traz a ideia de luta entre contrários, luta de opostos. Então, de uma coisa surge, da unidade surge a multiplicidade e da multiplicidade surge a unidade, segundo o Heráclito. Então, tudo está sempre se transformando no seu contrário. Então, é por isso que a questão 17 tem como alternativa correta a letra C. A letra D. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é sempre fixa. O Heráclito afirma que tudo muda o tempo todo. Então, está incorreta. E. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando a gente fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é como se tudo surgisse da mesma coisa. E. Aí, é por conta disso que essa ideia está incorreta. Então, a ideia, a alternativa, a letra C, traz essa ideia de oposição, de luta entre contrários. Então, é por isso que ela está correta. Então, vocês devem assinalar a questão 17, a letra C. Essa aula 7 tinha duas questões, que são a questão 16, discursiva e a questão 17. Então, a gente finalizou a nossa correção. Muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima aula.